E aí 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 Acabei de tacar de novo Na boja tênis já Grande Outra tilápia galera Outra tilápia galera Esse aqui é outra tilápia com certeza Esse é outra tilápia Esse aqui é outra tilápia Esse aqui é outra tilápia com certeza Tá muito forte Tá gravando tá Esse aqui é outra brancona Calma 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 Tá na pele da boca vai embora E aí E aí Falta do Passaguá gente A peneira ficou onde tava pescando Vem Abroquinha pro pai Abroquinha pro papai 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 Olha Mulhete é diferencial Vai lá no meio A bicha vem Olha Repia minha garota O mulhete vai lá buscar no meio Esse é o bom do mulhete O mulhete vai buscar o bicho lá no meio da represa Lá no meio Olha no fundo Vai buscar a corda Apotar na cordão também Você tá doido? Meu mulhete vai buscar lá no fundo Lá no meio da represa Tem um problema Não tô vendo minha vara aqui não O peixe regou minha vara com a água Deixei uma vara armada aqui O peixe rega eu apago Mas é burro também Vacilei demais Olha onde a prata lá Olha lá no meio da represa Olha lá no meio da represa Ele tá com o teixe lá Eu vou lá tirar ela Agora Rala 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 Pro fundo eu volto Tirei algum fundo Não tiver algum buraco Tô com o telefone aqui na cabeça Nossa Se quiser bater nada não Bate esse fundo não Vai dar pra ir me botar de boa Se quiser Rapaz que o gás é muito pra sair aqui Calma aí Que fudor Dá pé por favor Dá pé 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 Caramba Vou pescar aqui na passagem Aqui ó Onde que Onde eu tô aqui agora? Vim cá buscar ela O peixe tá no fundo ó Carro Vim pra ser outra tilapona Maraiuca aqui agora O peixe tá agarrado na vara ainda Saiu Opa 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 Outra brancona Não vai garrar não Chega 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 de correr 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 Por favor Chega de correr Chega de correr rapaz Chega de correr Chega de correr Por favor Chega de correr mais um mais um aí ó mais um branco no meu traço do trabalho eu deixei a vara armada de galera ela vai puxar o chá puxou a vara para a água puxou e é onde eu peço que eu peço aqui eu peço com lá lá tá pegando eu peguei uma agora dois são era seguido uma traíra rapaz do céu tá pescando aqui isso bater demais lá fui para lá meu Deus é maravilhoso demais eu voltei aqui na vara não goleia vou cá e olha cá se eu cá se é bom não achei a boa na água eu não achei a bola na água vai ouvir a boi na vara mexendo em três garras na voz na vara e o tamanho da Brancuna e o tamanho dessa tilápia que tá doido e graças a meu bom Deus hoje o dia tá produtivo tá menino aqui no carro eu acho que dá para sair aqui onde eu pensei mais não entrei na água acabei com ponto aqui na verdade é ela de novo chinuzinho onde ele agarrou não beijo daqui a rata não beijo para bicha a primeira coisa que eu falei que tinha a cordinha primeiro onde é a cordinha tá amarrada onde é a ponta dela eu pensei em entrar sem o telefone eu vou entrar no telefone se não der pé vai dar um vídeo sim bom graças a Deus deu graças a Deus deu deu pedro para a gente voltar de boa aqui ó eu aconselho você pesca sozinho não conheço não conheço o gato tá pescando não entrar eu já entrei em certeza que já quase quase tudo eu já peca para pescar no meio dela enquanto só tá mais quente o que é que eu digo para o meu pai olha aí galera olha isso olha isso aqui tá maluco olha isso aí galera tá maluco graças a Deus o papai amém amém meu Deus amém meu Deus meu Deus amém me lembre do som Não cheguei ainda da tilápia. A tilápia é assim, a tilápia quando ela fica muito tempo com o anzol da boca, se não ferrar, ela consegue engolir o anzol e cortar a linha. Ainda bem que ela ferrou, pegou na parte de cima da boca, aí não cortou, não chegou a engolir o anzol. Sem engolir ele já era. Sem engolir ele já era. Se você ver esse caminho como é que deu, isso é maravilhoso. Hoje meus caminhões estão doidos agora, o jeito é pegar mais. Está pegando as nossas mãos no jeito de sempre. Resposta. Será que pega aí? Será que pega muito? É doido. É doido. A mão fica tudo no fundo. Tanto se dar essa passada, ele sobe tudo. O peixe está batendo no meio. É doido. O peixe está batendo no meio. O peixe está batendo. O peixe está batendo. Tem que caçar um lugar onde não tem muito lodo. O caminhão fica no lodo. mas o camão que está no lobo dele, é ruim se catar ele demais, ele está morrendo muito rápido. Parece o peixe batendo demais lá, você é doido? Meu modelinho, descosta, mas lembrando, se você quer é bom você conhecer aonde você pesca a mão, é bom você conhecer o lugar primeiro, mas se você pescar um lugar que você não conhece, pode se dar mal, pode ser que ele goste de mais, entendeu? Vou colocar esse carro novo, o peixe batendo demais lá galera, muito camarada com o peixe batendo macarrão agora. O peixe está batendo demais ele agora, você é doido? Só que não estava nem a boi não, estranho, está só batendo, como é que é que estava bem para lá? É doido. Paca ali de novo, tem o peixe batendo lá mesmo, eu estava, depois eu volto aqui. Os peixes estão pegando o lugar para a boca onde está pescando, não tem caminho aqui não, doido? Os peixes vigiam o segundo lugar. Vamos lá. Olha, 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 olha. Chiotinho. Chiotinho safado, não é nada. Chiotinho está dando demais, não sei porquê. Vamos lá no disca. Joga a isca tudo. Chiotinho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.